E a matemática tá de volta! Porque agora a gente tá mexendo com o dinheirinho no bolso. Opa, 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 dinheiro é bom. É bom, né? Quando se trata de matemática financeira, é muito bacana a gente estudar, porque é algo que envolve o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? E aí fica muito mais fácil a compreensão e o entendimento, né, professor? É verdade. E o melhor de tudo, depois de ter compreendido, entendido, porcentagem, fator de aumento, fator de redução, é aplicar, tá? A melhor coisa é você aplicar no seu dia a dia, aí no seu comércio, aí na sua propriedade. Se você tem algum tipo de venda de algum produto, verifica direitinho, se tá fazendo o cálculo percentual certinho, pra no final não ser lesado. Isso mesmo, e aí dá tudo certo, né? Essa revisãozinha é rápida, mas é muito bacana, por quê? Porque em cinco minutos a gente faz o aparato de o que teve mais relevância na aula, né? E a aula de porcentagem foi bem tranquila, bem simples, então vamos revisar. Olha lá, aula 87.2, a matemática financeira na sua primeira parte. Vamos lá. Porcentagem, porcentagem é uma razão centesimal, ou seja, a razão é uma fração, uma fração cujo denominador é 100. Muito bem. Se o denominador é 100, a gente tem três maneiras de representar, né? Em percentual, na maneira fracionária e em número decimal. Em percentual, usando o símbolo, né? 25% Por cento, isso mesmo. Por cento significa por cem, então é 25 por cem. 25 dividido por cem, 0,25. Que na verdade, lendo de maneira correta, não é 0,25, é 25 centésimos mesmo. Isso mesmo. E aí, claro, né? Pra calcular qualquer porcentagem, às vezes a gente combina algumas dicas. Por exemplo, 100% é o todo. É tudo, né? Falou 100%? É tudo, né? Ah, eu recebi 100% do meu salário, então recebeu o todo. Recebeu tudo, descontou nada. Nada. Agora recebi 50%, é a metade, né? Basta dividir? Por dois. Por dois. E 25%? É a metade da metade. É. Então basta dividir por quatro. É a quarta parte, né? Isso. E 10%? 10% é a décima parte, então basta dividir por 10. Ou deslocar a vírgula para a esquerda, uma casinha, que também a gente já tem o 10%, né? Beleza. Então se eu tenho 120 reais, né? 10% desloca a vírgula, 12. 12 reais é 10% de 120. Beleza. 5% é a metade do 10%, né? Então se a gente já tem o 10%. Divide por dois. Isso. E 1% é claro que é só deslocar a vírgula duas vezes, né? Isso. Ou seja... Dividir por 100. Aqui, desculpa. Dividir por 100, que fica 1,2, 1,20, por exemplo. Tá bom? Beleza. Mais um pouquinho de mapa mental, de porcentagens notáveis. Olha lá. Quando a gente fala de fator de aumento ou fator de redução, legal, né? Fator de aumento é aquele que a gente tem 1 mais a taxa percentual. O fator de redução, 1 menos a taxa percentual, né? Olha lá. E esse 1 é o quem? Esse 1 aí é o 100%. É o 100%. O 100% dá 1. Ou a gente soma ou a gente subtrai. E aqui é muito importante porque ao invés de você... Claro que se você se acha mais seguro desse jeito, tudo bem. Calcula a porcentagem, aí você vê lá. Ah, é desconto. Então diminui. Ah, é aumento. Então soma. Mas se você não quiser fazer isso, você já soma direto nos 100%. Ou subtrai direto nos 100%. E já vai com cálculo direto. Fator de aumento e fator de redução. E o mais legal, quando a gente fala de valor de porcentagem, é que a gente também pode resolver as coisas por regra de 3, né? E a regra de 3 ajuda bastante. O total sempre vai ser o 100% e a parte que eu tô querendo vai ser X%, né? Isso. E com isso a gente resolve muitas atividades, muitas questões do Enem, muitas situações práticas envolvidas com a porcentagem. A gente consegue desenrolar aí usando a regra de 3. Fica fácil, né? Pronto. Bora de mão na massa? É hora de trabalhar um pouquinho. Então vamos de atividade sala. Já, já a gente tá de volta. Estamos de volta. Passou rapidinho, né? Olha aí. Já, já, já estamos aqui para corrigir. E eu acho que foi muito prático, muito rápido, né? Fizeram tudo? Tava bem facinho, tava. Tava facinho, não é? Muito fácil. Ah, não. Quase que a gente já vai para a outra aula, 88. Não, vamos. Essa daqui é a famosa aula, tem só o tique mesmo de certo. De certo. Porque ninguém vai nem precisar pagar nada. Vamos lá então? Vamos averiguar os fatos. Tirando as dúvidas, questão de número 1 na telinha. Olha lá. Calcule mentalmente. Aqui, quando ele fala mentalmente, é usando aquela técnica que nós falamos lá na revisão. Das notáveis, né? Isso. Porcentagens notáveis. Ó, 25%, dividir por 4. Ah, é a mesma coisa que dividir por 4? Isso. Beleza, né? Então, vamos lá? Vai dar um... Deixa eu ver, 1. Sobra 2. Sobra 2, 28, 7. 1.700. Não, essa é 1.700. Isso mesmo. É, 4 vezes 7, 28, vai 2, tá? 1.700. 1.700, então, é 25%. Aqui também a gente pode lembrar daquela questão da pizza, né? O que é 25%? É dividir por 4, né? Em cada item aqui, a gente tem 25%, né? Opa. Beleza? Beleza. Tá? 50%. Aí, 50% é dividir por 2. 3.100. Beleza. E agora, se eu tenho 75%? É a metade mais um quarto. Não é? Divide por 2. Ah, sim. Então, 75% é 50%. Mais 25%. Mais 25%, né? Então, a gente pode pensar na divisão por 2, mais a divisão por 4, né? Então, se eu dividir por 2 aqui, quanto vai dar? 150 dá 300, com 12 dá 162. 162 vai ser o 50%. Agora, vamos pensar dividindo... A metade da metade. Dividindo por 4, né? Vamos pensar agora... Dividido por 2. Ou, né, soma com a metade desse aqui, que é 81, né? Somando 162 com 81, a gente tem o resultado final. 243. 2, 4, 3. Muito bem. Então, usando a técnica, a gente consegue calcular mentalmente. 20%. 20%? Pode ser também a gente pensar que é 10% mais 10%, né? Também. E o que é 10%? Deslocar a vírgula uma vez. Então, 10% de 11 mil é 1.100? Mais 1.100. Então, é 1.100 mais 1.100. E 100. 1.100 mais 1.100, 2.200. 2.200. Vocês viram como é bem simples? Por isso que ele falou cálculo mental. Ah, professor, eu não tenho muita segurança. Eu fiz usando regra de 3. Tem problema? Não. Na regra de 3, 6.800 é 100%. X é 25%. Aí, eu também não tenho muita segurança. Usei aquele D. Vocês falaram que o D usava a multiplicação, né? 50 por 100 vezes 6.200 também. Aí corta os dois zeros. Ótimo. Maravilha. 62 vezes 50. Perfeito. Isso. Vai dar do mesmo jeito. Vai dar certo, tá? Beleza. Vamos de questão número 2. Bora ver? Numa cidade, o preço do café, pacote com 150 gramas, passou de R$8,00 para R$10,00. Qual foi a porcentagem de aumento no preço do café? E aí, a gente pode fazer, né? A gente viu na aula que dava para fazer de vários jeitos, né? Para o valor final, sobre o inicial. Valor final. A gente também pode fazer uma regra de 3, né? Com o valor inicial, né? Que era os 100%. Quanto que aumentou? Aumentou R$2,00. De R$10,00 para R$8,00. Ou melhor, de R$8,00 para R$10,00. Aumentou R$2,00. Vamos ver quanto que isso representa? Beleza. Pode ser assim também. Também, também. Beleza? Então, tem muito jeito de fazer. Vamos lá. 8 vezes X? 8X. 2 vezes 100? 200. Ah, mas não é 8. Essa parte monetária a gente não precisa usar no cálculo A, tá? X é igual a 200 dividido por 8. 8. Quanto que é 200 dividido por 8? 25. 25? Porcento. Aqui já é porcentagem, né? Em porcentagem. Para o aluno que fica bem esperto, ele já percebeu o seguinte. R$2,00 é um quarto de R$8,00, né? Um quarto é o mesmo que 0,25, que é o mesmo que 25%. Beleza. Olha que fácil. Olha só que maravilha. E você começa a trabalhar a matemática financeira de maneira bem prática mesmo. Beleza, beleza? Vamos de questão número 3? Vamos. Vamos lá. Vamos noção. Um senhor ganha R$1.100,00 por mês. Ele gasta seu salário do seguinte modo. 35% com alimentação, 20% com aluguel e 30% com outras despesas. Qual é o valor mensal em reais que lhe resta? Vamos lá. Quanto que sobra? Então, vamos pensar, né? Primeiro, a gente tem que somar com os gastos que ele já tem, né? Isso. Então, ele tem 35. Como assim? Somar mesmo, né? 35 mais 20. Mais 30. Mais 30. Esse é o percentual que ele já tem com os gastos já normais dele, né? Então, 5, 6, 7, 8, né? 85% é o que ele já tem de gasto. O que sobrou para outras despesas é o complemento, né? É o 100 menos 85, ou seja... 15%. 15%. 15%. Agora, eu preciso saber quanto é 15% do seu salário, de 1.100, né? E aí, a gente pode até fazer daquele jeitinho. 10%. Não, aquele outro também, né? 15% de 1.100, né? Corta os zeros. Corta os zeros. Ficou 15 vezes 11. 150 mais 15, né? A 165. 165. É, esse é um jeito, né? Ou a gente faz como a gente fez pelo mentalmente também ali da questão anterior, né? Então, o valor mensal em reais que lhe resta é 165. Várias maneiras. A gente olha assim e já vê vários caminhos, vários modos de resolver. É, muito legal. Muito bom. Feliz ou triste? Não, tá bom. Tá feliz. Tá feliz? Só que teve aluno que fez assim, ó. Teve aluno que calculou 35%, depois calculou 20%, depois calculou 30%. Somou tudo e diminuiu de 1.100. Também não tá errado. Só que é uma forma de trabalhar muito trabalhosa. Olha só, trabalhar muito trabalhosa. Ficou até redundante. De tanto que ele trabalhou. Vai. E o café? Tem café. Tem café? Café? Faz café? É, não faz? Vamos lá, então. Se liga no Enem. Antes do café. Depois do café, tudo dá certo. Vamos lá. Se liga no Enem. A pergunta é da prova de segunda aplicação, né? O Enem de 2018, questão 149. Para pintar um automóvel cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de pôr meio de uma mistura adequada de tintas. terá de pôr meio de uma mistura adequada de tintas, pôr tons de azul e branco. Ah, não. Tons de azul, não. Ah, não. O tom de azul... Eu também gosto de vermelho, porque eu sou do Internacional e o professor Maurício vai falar... Tem a vermelha. Essa minha vermelha é nova. Bonita. O tom azul representa 40% dessa mistura. 40% dessa mistura. O tom azul. Sabe-se que... Sabe-se ainda que a oficina deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui em seu estoque 6 litros de tinta de tom branco, que serão totalmente utilizadas na referida composição. Ó, quando eu ler isso aqui, eu já tenho uma ideia legal aqui na questão, mas vamos lá, vamos continuar. Bora. A quantidade em litro de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura sem que haja sobras é de... Aí tem aluno que vai lá e joga porcentagem e faz o... E o Enem é uma mistura de conhecimento escola com conhecimento prático. E o melhor de tudo, associado e alinhado à interpretação de texto. Um aluno que é bom em português, que sabe ler e interpretar, no Enem sai de letra. Se dá bem, né? Olha só o que ele fala aqui no finalzinho. Não será... Não, lá não é mesmo. Não será preciso comprar tinta branca. Só tinta azul. E vai usar 6 litros de tinta de tom branco. Quer dizer, se 40% da mistura é tinta azul... 60% é branco. 60% é branco. E 60% é igual a 6 litros. Então 4 litros é azul. É 40%. Só isso. Só isso. Quinto, eu só marcar a letra C aqui? Só isso. Ah não, para, professor Maurício. Não tem que fazer conta. Não acredito. Acredita. Acredite, acredite. Agora sim. Se eu quiser fazer uma regra de 3, olha só. Vocês viram o detalhe da questão? Olha aqui. Vocês viram o detalhe? Olha aqui. No finalzinho, lá na interpretação. Não será preciso comprar tinta branca. Ele falou aqui. Claro que ele não falou desse jeito. Ele falou assim, só será preciso comprar tinta azul. Eu entendo o seguinte. Se isso é para comprar a azul, não precisa do branco. Então o branco já vai usar tudo. Está dizendo, né? Serão totalmente utilizadas. Todas. E não será preciso comprar a branca. E a branca tem 6 litros. E 6, vai usar tudo. Vai usar tudo. Então se 40% é azul, 60% é branco. Porque a mistura é branco e azul. Ah não, eu quero fazer conta. Porque eu não acredito. Então eu vou fazer assim, 60% é 6, 100% é X. Aí eu vou descobrir quantos litros de tinta eu vou usar. 6 já é branco. O que sobrar é azul. 4. Mas precisa fazer conta? Não. Fala a verdade aqui. Não. Não, mas é porque eu aprendi que tem que fazer a porcentagem. 40% não vai mesmo. Não precisa. Acredite. Não precisa. As questões do Enem, na maioria das vezes, usam o tal do raciocínio lógico. E aí eles querem muito mais que você se preocupe com a leitura e a interpretação do que propriamente com cálculos intermináveis. Cálculos intermináveis. Não há necessidade disso. Porque a gente vai também trabalhar com vocês essa parte. Vocês viram que a gente todo final de aula tem o? Brincando com os números. Vocês acham que é por acaso? Jamais, gente. O que a gente está trabalhando com vocês no Brincando com os Números já é preparando vocês para essa parte de desenvolver o raciocínio lógico. Aliás, qual era a perguntinha? Não lembro. Não lembro. Não. Vamos relembrar então. Na telinha, qual era a pergunta de hoje? Charada. Ah, era do 25. É. Quantas vezes podemos subtrair 5 de 25? Essa daqui está de graça. Essa daqui está igual a questão do Enem. Essa aí parece que é difícil, mas não é? É igual a do Enem aqui. É. Ah, vai usar tinta. 40% é azul e 6 litros branco. Então, 6 litros branco e 60%. Quantas vezes cabe... Se eu tenho 25 reais, eu vou lá na bodega. Já foram na bodega? Já foi na bodega? Já. É muito legal ir na bodega. Troca pra mim, tio, de 5 reais porque o meu time foi campeão e o prêmio é 5 reais pra cada um. Ah, então aqui não tem pegadinha. Não. Simplesmente 5 vezes. É verdade. 5 reais pra cada. 5 vai subtraindo 5, 5, 5, 5 até chegar no zero. Então, 25 vai subtrair 5 vezes o 5, porque 5 vezes 5 é 25, né? E tu sabia que... É, até assim... Sabia que no começo, antes de criar a divisão, eles dividiam dessa maneira, tirando... Subtraindo. Ia tirando, tirando... Até tem uma brincadeira no Chaves. Claro que lá no Chaves, né? A pessoa que divide, ela tá tirando vantagem. Não tô dizendo que o Chaves, não, mas é porque assim, ele fala um pra você... O fã do Chaves, né? É, mas ele não fala assim, ó, um pra você, um pra você, um pra você. Um, dois pra mim, dois pra você, dois pra você. Um, dois, três pra mim, um pra você, um pra você. Vai dividido. Isso é a divisão mesmo. Só que com o tempo vai modernizando e criou-se o processo de usar o algoritmo lá do... Do quociente? Do radical? E faz a chavinha lá, o quociente, dividendo, divisor. O algoritmo, essa palavrinha, o nome é estranho, acho que isso vem em aulas por aí pela frente. Ah, então quer dizer que fórmula, algoritmo, simplifica, é mais ou menos isso? É, o caminho é esse. Então, essa foi a nossa primeira aula de matemática financeira. Vem outras por aí, outros conteúdos, outros assuntos, preparando vocês para o segundo ano do ensino médio com muita, com muita presteza, com muita determinação, porque a gente quer que vocês cheguem no segundão habilitados num tanto de área de conhecimento e num tanto de assuntos, tá beleza? Agora, ficamos por aqui com aquele beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!